Outro ponto a se considerar para a escolha da locação é o que? A segurança, exato. Infelizmente, isso é importante. Por quê? Porque afinal de contas ninguém quer ser assaltado, ninguém quer ser morto, ninguém literalmente quer se incomodar. Porque eu como fotógrafo, eu estou completamente imerso no ensaio, eu estou completamente imerso neles, eu estou completamente imerso na minha composição, na minha luz, nas minhas técnicas, na minha direção. Como eu estou imerso nisso, eu preciso de alguém que não esteja tão imerso, que esteja de olho no pivete, no batedor de carteira. Então eu sempre penso assim, cara, eu não preciso ser o cara mais assegurado do mundo, eu preciso só não ser o mais disposto do mundo. É que nem eu sempre brinco, a gente não precisa correr mais rápido que o leão. O que eu faço para me manter vivo? Eu só preciso correr mais que o meu amigo. Que maldade! Mas é verdade! Então, cara, quando eu falo em segurança, a gente não precisa estar com o carro forte do nosso lado, eu só preciso também não dar bandeira. Ou seja, se eu levar pouco equipamento, ficar de olho, ter alguém olhando por nós também, o cara vai olhar e vai dizer, epa, aquele ali eu não vou assaltar porque aquele ali está mais difícil, eles estão ligados, então eu vou deixar para ir roubar um outro cara que não está tão ligado assim.